Novas categorias de trabalhadores entraram na exceção do rodízio de veículos determinado na quarentena mais rígida. A medida começa a valer a partir de amanhã e vai até o dia 31, em Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço da Mata. De acordo com a Procuradora-Geral, a disjunta do Estado, a decisão de deixar de fora do rodízio funcionários de empresas de transporte coletivo, postos de combustíveis, supermercados, padarias, farmácias, vigilantes e zeladores, foi pensando no bem-estar coletivo. Dentre aqueles profissionais que realizam atividades essenciais, existiam alguns que realizam uma atividade tão, tão essencial que demanda essa flexibilização ainda maior, a facilitação ainda maior da chegada desses profissionais da sua residência até o local da prestação de serviços. Já os cuidadores de idosos continuam seguindo o rodízio, apesar de prestarem o serviço considerado essencial. A orientação é de que eles negociem com os patrões a adequação da escala aos dias em que puderem usar seus veículos. Tem o interesse do cuidador do idoso, o interesse familiar, mas não tem o interesse tão amplo da população em geral daquele serviço. O governo também liberou os líderes religiosos para se deslocarem a igrejas ou a estúdios para gravar ou transmitir as celebrações para os fiéis. Todos os profissionais envolvidos nessas operações também estão liberados. Apesar da liberação, eles vão precisar obedecer o rodízio. O decreto acrescenta ainda as babás dos filhos de profissionais da saúde ou da segurança na categoria de essencial e, por isso, elas vão poder trabalhar normalmente durante a quarentena. Se verificou que, nesse caso concreto, essa comunhão de interesses faria com que prevalecesse, nesse caso específico, a possibilidade de colocação das babás também nas exceções. Impotivando os filhos de profissionais, e nós vamos fazer o mesmo tempo. Obrigado.